Salve rapaziada, que é o Gabriel que está te trazendo mais um vídeo do canal de NB2K23, dessa vez no modo The Greatest ou o melhor em português. Bom, esse foi um modo adicionado aqui no NB2K23 Arcade Edition, que basicamente a gente tem que escolher o jogador da NB de diferentes categorias. Tem de categoria de finalização, arremesso, playmaking e de defesa, e nessas categorias tem esses personagens, e você tem que escolher um deles e conseguir vencer esse torneio. Bom, e no vídeo de hoje, para começar, eu já vou começar na parte de finalização, como vocês viram aí no começo, com o Allen Iverson, que é o primeiro que aparece aqui. Você não precisa necessariamente ir na ordem, assim, mas eu vou começar com o Allen Iverson, para fazer direitinho, e minha ideia é fazer um vídeo para cada jogador dessa série, beleza? Bom, antes de começar aqui, eu já queria falar que esse modo, quando eu joguei isso aqui a primeira vez, estava muito difícil, sério, era muito complicado. Cara, acho que isso aqui está no Hall of Fame, você não tem como mudar a dificuldade, você só consegue melhorar depois que você melhora os atributos do seu time em geral. Mas enfim, eu vou parar de falação aqui, então já vamos começar com o primeiro jogo aqui, dessa divisão, desse campeonato. Vamos enfrentar o Cleveland Cavaliers de 2015 e 2016, com o time do Philadelphia 76ers do Allen Iverson de 2001. Vamos nessa. Bom, já estamos aqui no jogo, já com os melhores momentos. Kyrie Irving com a bola de três já para iniciar isso daqui. Enfim, só para avisar aqui, a gente só controla o Allen Iverson nesse jogo. E não parece ser tão fácil quanto é, porque o Allen Iverson, ele, teoricamente, ele é bem baixinho para a posição dele. Ele joga na posição 2, ele tem tipo 1,83. Então, toda vez que infiltra no garrafão, é um sufoco para tentar pontuar com ele. Principalmente as primeiras rodadas, onde seu time não tem um atributo tão bom. Mas enfim, já vai o Kyrie aí, está forçando para fazer mais dois pontos com a bandeja de mão direita. Eu já vou com o AI para cima de dois, no Justin Thompson, meu Deus do céu. Bandeja acrobática ali, pacote de bandeja do AI nesse jogo, é sinistro demais. Eu já vou mais uma vez aqui com a parede no heel. Ele vai para cima, green light na bandeja, para fazer mais dois pontos para o Philadelphia. E o Kyrie é impulsando esse jogo, mas finalmente errou esse cara. E para garantir essa vitória. Bom, o que eu vou fazer aqui, é dar mais ou menos uma resumida, colocar os melhores momentos. Porque são cinco jogos. E só para avisar, são só o último quarto do jogo. E esse quarto tem seis minutos. Então é bem curtinho. E eu só deixei os melhores momentos, porque tem outros quatro aqui nesse vídeo. Bom, Charlie, levamos a vitória aqui no primeiro jogo desse campeonato. Bom, então vamos avançando nesse campeonato aqui. E está aí o que eu falei de melhorar os atributos da equipe. Tem esses cartões que te ajudam a melhorar a tendência, negócio de rebote, essas coisas. Eu coloquei dessa vez na parte defensiva, que é para realmente ajudar a gente a levar menos pontos enquanto a gente está enfrentando os outros times. Enfim, o segundo jogo é contra o time atual do Cleveland Cavaliers, do Down of the Middle. E falando neles, eles já começam a ir para cima. Mas toma toco do Allen Ivers, porque eles têm a toda parecida. E lá vai o Snow, para fazer a bandeja. Dois pontos contra o Jer Allen. Bom, lá vem o Darius Garland. Olha essa bola no Down of the Middle. E quando ele está livre, ele não perdoa. Muito atleta com esse cara. Eu vou para cima. AI no DK Mbill. Já um DK Mbill bem mais velho. Mas ele ainda continua metendo bola. Ele é muito útil. Rebote. Vem o AI para cima do Down of the Middle. Behind the Back para a bandeja. Para fazer mais dois pontos. Negócio frenético. Down of the Middle na bola de três. Ele converte. E para finalizar esse joguinho. Eu confesso que eu vou tentar melhorar um pouco da próxima vez. Nessa questão de deixar o jogo um pouco mais longo. Eu percebi que o EDT é um pouco curto demais. Mas pode ter certeza que eu vou melhorar para os próximos vídeos. Beleza? Bom. Daí a gente tem que escolher mais um outro cartão. E eu não lembro exatamente qual que eu escolhi agora. Porque isso aqui faz um tempo. Enfim. Eu escolhi o cartão de Elite dessa vez. E agora a gente enfrenta o time de Los Angeles Clippers. Do Paul George e do Kawhi Leonard. Esse definitivamente é um pouco mais difícil. Porque eles tem dois defensores muito bons. Enfim. Aí eu coloquei nos bônus ali. Para quando a gente ganhar o jogo. Ter um bônus extra ali para ajudar o Allen Arverson. E já vem o Kawhi Leonard para fazer dois pontos. Olha essa duplinha cara. Essa duplinha de Los Angeles aí. Cara. É difícil irmão. Não tem como. E esse jogo é bem complicado. Pela diferença de altura do Paul George. E do Allen Arverson. O Paul George jogando na A2. No Clippers. E o Allen Arverson também. Então tipo. Eles são. Tem altura muito diferente. Bom. Enfim. Mas isso aí não é desculpa. Eu já vou com o Allen Arverson ali. A isolation. Quanto mais. Eu vou para cima. Para fazer dois pontos. Allen Arverson. É a categoria dele principal. Como finalizador. E é o que ele faz melhor. Kawhi Leonard. No Paul George. Para fazer mais dois pontos. Não tem como parar. É diferente de altura muito difícil. Olha isso. Olha isso. Olha o que ele faz. Panfake. Panfake. Poster. Na cabeça de dois. E ele não. E ele acha que acabou. Não. Acabou ainda não. Porque o negócio está louco. Jogo empatado. Allen Arverson. Contra o Paul George. Estou chamando ali. O Taron. Taron Hill. Acho que é o nome dele. Se eu não me engano. Enfim. Para dar aquela forçada. Porque a gente precisa ganhar esse jogo. Eu vou parando o lance livre. Converto o primeiro aqui. Para colocar a gente. Um ponto de diferença. E olha o segundo. Bom. Perdendo de um ponto. Aqui do Clippers. Uma parede ali. Do Taron Hill. Para fazer a bandeja. Dois pontos. E a falta. Para garantir. Essa vitória. Contra o time do Los Angeles Clippers. Eu converso que eu peguei uma sequência. Bem interessante aqui. Porque eu não esperava isso. Enfim. Essa sequência de times aqui. Que eu peguei. Até que foi bem. Foi boa. Porque. Eu já cheguei. Nas outras tentativas. Que eu não consegui vencer. Esse campeonato. Eu já peguei. Tipo. O Bulls do Michael Jordan. Tipo. O Lakers do Magic Johnson. Foi um negócio muito louco. Então o jogo deu uma favorecida aí. Para a gente. Chegar nisso aqui. Bom. Agora enfrentando. O Minnesota Timberwolves. Do Kevin Gardner. Eu já começo com dois pontos no mid-range. Passa o Taron Hill. Para fazer a bandeja. Dois pontos. E a falta. Cara. Esses dois pivôs aqui. Dos Sixers. É bem. São bem bons. De quem me botou um pouco mais velho. E o Taron Hill. Ajuda bastante. Nessa situação de pick and roll. Você vê que eu trabalho. Muito. Com essa. Com essa. Com essa. Possibilidade. De pontuar. Eu já pego ali no contra-ataque. A Nivers. Crossover. Para ser mais de alguém. Que eu não sei quem que é. Olha. Eu dou aquela forçada. Greenlight. Para cima de dois. Ele é baixinho. Mas. A finalização dele é muito boa. Sankacel. No mid-range. Para fazer dois pontos. E eu confesso que esse daqui foi até. Relativamente fácil. Por ser o último jogo antes da final. E a gente leva o jogador. Da. Da partida mais uma vez aqui. Bom. Está aí. Colocando mais um cartão. Aí para ajudar o nosso time. Agora a final. Contra o Orlando Magic. Do Shaquille O'Neal. Aquele do. Que tinha o Penny Hardaway. Enfim. Esse time é bem embaçado. Mas o jogo não foi tão complicado assim. Quanto. Quando eu estava pensando. Bom. Eu comecei dando um monte de assistência. Nesse jogo. Para todo jogador. Para o Snow. Para o Hill. Enfim. Mas. Logicamente. A gente tem que forçar. Dar aquela forçada. Bandeja acrobática ali. Do Allen Arverson. Para fazer dois pontos. E eu já dou aquela forçada de novo. Passe no Snow. Eu dou uma pipocada ali. Mas a bola. É certeira. Ela vai cair. Obviamente. Livre ali. Não tem erro. Allen Arverson. Mais uma vez. Dessa vez. O Tyrone Hill. Eu falei. Eu estou dando assistência para todo mundo nisso daqui. Isso. Muito bom. Olha. E olha o Penny Hardaway. Rapaziada. Esse cara poderia ser um grande jogador. Se não fosse devido a algumas situações. Roubo de bola ali. Eu dou o passe errado. E é a cravada do Anderson. Cara. Esse time do Magic. É bem interessante. Mas. Não deu né. 115 a 107. Levamos a vitória. Aqui. Conseguimos conquistar. Aqui. Esse mini campeonato de cinco jogos. Com o time do Philadelphia. 76 de 2001. Aquele que perdeu a final do check. Contra o Lakers. Do check do Kobe. Com o Allen Iverson. Rapaziada. Bom. Até aí. Fomos campeões. Ganhamos aí o negócio. E é isso. E basicamente é isso rapaziada. Eu tentei dar uma apressada. Obviamente eu vou ir melhorando. Conforme for passando o tempo. Nos próximos vídeos né. Eu tentei deixar um pouco mais curto. Mas. Deixa aí nos comentários. Se você. Gostou. Ou se você deu uma opinião. Se é que deixa um pouco mais longo. Eu acredito que eu vou. Deixar um pouco mais longo. Para o próximo vídeo. Beleza. Bom. Então. É isso rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Para mais vídeos. Dessa série aqui. Acabou de começar. Ativa os sininhos. Para sempre. Para receber notificação. Sempre que eu posto vídeo. Todas as minhas redes sociais. Vão estar na descrição do vídeo. Twitter. Instagram. TikTok. E Facebook. Vai lá. Segue lá todas elas. Tá aí a imagem. Dos próximos aí. Que eu vou fazer vídeo. Já foi do Allen Iverson. E o próximo é o Karim. Depois o cheque. E a gente vai continuando aqui. Beleza. Então é isso rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Valeu. Falou. E fui. E foi. E foi.